Ele é natural de Guabira. Conheceu Uberlândia em 1987, quando veio ministrar um curso e se identificou com a cidade. Celso Machado proseia com o Lú de Lourens. Olá, este nosso prosa mansa é pra lá de talentoso, porque é com um grande artista aqui de Uberlândia, o Lú de Lourens. Eu quero começar com uma pergunta muito difícil. Me apresenta o Lú. Um 3x4 do Lú? Colorido. Então vamos lá. Meu nome é Luiz Carlos de Laurentes, mas eu creio que desde pequeno eu criei uma identidade. Lu, Lu de Laurentes, que inclusive algumas pessoas até falam Lúdi. Fica legal isso, porque fica quase lúdico a palavra e tal. Eu nasci em Guariba, interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, e morei lá bastante tempo, até ir para São Carlos, fazer aí o curso vestibular, e depois formei minha arquitetura e urbanismo em Mogi das Cruzes. Depois que eu me formei, minha cidade natal não tinha arquiteto. O senhor me chamou de artista, não está errado. Mas o arquiteto é um belo artista. Muita gente acha que eu seja um artista, na verdade. Talvez eu tenha uma alma de artista, não sei. Porque eu não consigo viver sem a arte, sem a cultura, acima de tudo. E a minha cidade natal, ela não tinha arquiteto. E sabe quando era aquela passagem dos anos 70 e os anos 80? Você tem vontade de voltar para a sua cidade e contribuir, não só como profissional, mas alguma coisa latente do que eu chamaria de uma função social, ou de uma função cultural, até. E como você veio para Uberlândia? O que te trouxe para cá? Olha, foi o seguinte, foi a UFO, foi a Universidade Federal de Uberlândia que me trouxe para cá. Eu tinha dois amigos que eles davam aula no Departamento de Artes Plásticas. Hoje é o Instituto de Artes, da UFO. E um deles me convidou para vir dar um curso de extensão no chamado Festival de Artes que tem até hoje. Era o ano de 1987. Eu me encantei com a cidade. Eu me encantei, de verdade. Eu fui-me embora, eu dava um jeito de vir para cá, diga-se de passagem. Um ano depois, esse mesmo meu amigo, ele me telefonou. Eu morava em Guariba. Eu dava aula em Franca e Ribeirão Preto, desde que eu me formei. E fiz o mestrado na ESC-USP em São Carlos. Era uma espécie de caixeiro viajante acadêmico. Mas em 88, que vai fazer 30 anos agora, em dezembro. Para mim é uma celebração estar aqui, entendeu? Humildemente é uma celebração. Eu queria mudar de lugar, eu queria mudar de estado territorial, de estado civil, de estado de espírito. Enfim, eu acho que eu queria atravessar o rio. Falei, eu acho que quando tiver um concurso na UFO, eu acho que eu vou prestar. E aconteceu. O Milton Esteves me ligou. Olha, vai ter. Acho que você deveria vir. Está um processo bem bacana aqui da gente pensar a criação de um curso de arquitetura na UFO, que até então, em Uberlândia, não tinha. E aí eu falei, cara, eu vou, nem que seja por uma disciplina que eu nunca tenha dado. Eu vim, amém, deu certo, sabe? Estou aqui, então, desde o dia 20 de fevereiro de 1989. Lu, você com esse olhar arquitetônico, quais são os pontos que você considera mais fascinante de Uberlândia sobre esse olhar da arquitetura? Uma boa pergunta. Bom, eu vou... Eu acho que é a Igreja do Espírito Santo do Cerrado. Da Alina Bobardi. Da Alina Bobardi. Sem dúvida alguma. Depois de nós, dentro ali da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, termos nos debruçado sobre o edifício do Fórum, o velho Fórum, o Fórum ali perto do Terminal Central. Ele é muitíssimo importante. Você pega o Berlândia Clube. Eu não ia deixá-lo de fora, viu? Eu não ia deixá-lo de fora. Eu acho que a gente... Eu entro ali, vem um espírito de época, que é a própria década, né? É uma coisa, assim, completamente fabulosa, viu? Mas eu queria te perguntar, com esse olhar seu, se eu te pedisse, assim, uma imagem que fosse a imagem símbolo de Uberlândia, o que você escolheria? O que você falaria? Esse aqui eu elegeria como a imagem da cidade. O céu, olha o céu, esse mar que está no céu. Eu falei o céu, mas vem o pôr do sol. Depois das primeiras chuvas, né? É uma coisa de agradecimento. Como está a sua vida hoje? Como está a minha vida hoje? Eu gosto de viver. Eu já poderia me aposentar, mas não consigo, entendeu? Eu gosto de estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu tive duas boas oportunidades também. Eu me defino como um agitador cultural. Gosto mais de falar que eu seja um agitador cultural do que um produtor cultural. Mas eu agradeço muito duas oportunidades que eu tive dentro da Universidade Federal de Uberlândia, de estar à frente da Diretoria de Cultura, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né? E assuntos estudantis, da gestão do professor Arquimedes e depois do professor Elmiro, né? E hoje eu estou pela cidade, pela cidade universitária, aí, digamos, vivendo, respirando. Lu, muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer enorme, viu? Um prazer enorme, total. Eu quero conviver mais com você. Preciso absorver um pouco desse agito. Olha, eu já olhia nos jornais, adorava. Sigo a tua revista também. E sempre que posso, Uberlândia, de ontem sempre, eu procuro ver pelo menos no meu PC. Eu que lhe agradeço. Eu que agradeço. Até a próxima.